Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem pesquisar se você já tem a equivalência ITF lá na página da ITF Academy. Primeira coisa é você ter o registro na ITF Academy. A partir daí, você pode fazer o login na sua conta. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês e mostrar a minha conta. Eu não posso mostrar de outros por proteção de dados, mas vou mostrar a minha conta, então, como que é. Então, você faz o login na conta lá e clica no seu nome. A partir daí, aparece essa janelinha onde diz Profile, que é o perfil. Quando você clica no perfil, aparecem essas três opções aqui, que é o perfil do usuário, que é o que vocês estão vendo agora, o painel CPD e, por último, os certificações. Se você for lá nos certificações, ele vai aparecer qual é a sua certificação atual. Então, no meu caso, aparece aqui que eu sou um treinador high performance, quer dizer, de jogadores de alta performance, ou seja, um treinador nível 3. A data da minha certificação, inclusive aqui eu posso fazer o download do meu certificado, ok? Então, aí aparece, ok, que eu completei com sucesso esse curso. Quem não está aqui na equivalência IDF, ou quem não tem essa parte aqui em cinza, vai aparecer branco, não vai aparecer nada, ok? Um outro detalhe, se você clicar aqui nesse painel CPD, você vai ter maiores informações sobre a sua certificação. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu sou um CHP Advanced Coach. O que é isso? Um nível 3, mas um coach avançado, ok? Aqui mostro os meus créditos, meus anos de trabalho. Então, tudo isso daqui eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo, que é sobre o CPD, que é o Desenvolvimento Profissional Contínuo do Treinador, ok? Aguardo vocês lá no próximo vídeo. Tudo de bom!